O SBT Brasil começa agora com o aumento das queimadas no país. Neste ano foram quase 100 mil, segundo o INPE. Um aumento de 6% em relação ao mesmo período do ano passado. Incêndios atingem os Parques Nacional de Brasília e de Terra Ronca, em Goiás. No Distrito Federal, não chove há quase quatro meses. Os primeiros focos foram registrados nesta segunda-feira no Parque Nacional de Brasília. 11 viaturas, 72 militares e agentes do ICMBio trabalham no combate às chamas. A área de preservação, criada há mais de seis décadas, tem 42 mil hectares. Um trabalho árduo, próximo à fumaça o tempo inteiro, em meio ao calor, em meio a cinza, a fuligem, como estamos presenciando neste momento. Mas a gente está bem equipado sempre e disposto a combater qualquer incêndio. O trabalho do Corpo de Bombeiros é desafiado pela seca intensa, que facilita a proliferação das chamas. O Distrito Federal está há 121 dias sem chuvas. No último domingo, a Defesa Civil emitiu um alerta por conta da baixa umidade do ar, que ficou em 12% por dois dias consecutivos. O inverno tem essa característica, essa manutenção dessa massa de ar seca e quente, e que proporciona vários dias sem chuvas, pelo menos até o dia 10, sem previsões de chuva. O parque está a 10 quilômetros do centro da capital federal, de onde se pode ver uma imensa nuvem de fumaça. Eu tive uma noite de sono bem ruim e eu senti mesmo que foi a seca. Saindo com roupa mais fresquinha, porque senão a gente realmente pode passar mal. Eu, inclusive, já passei mal um dia de calor. No fim de semana, um incêndio também foi registrado no Parque Estadual de Terra Ronca, entre os municípios de São Domingos e Guarani de Goiás. As chamas consumiram uma área equivalente a 160 campos de futebol. O local abriga o maior conjunto de cavernas da América Latina. O fogo foi controlado. Oito cidades goianas decretaram situação de emergência por conta das queimadas.